Na região Nordeste Mineira, um homem de 48 anos, ele foi preso por venda ilegal de combustível. O caso foi registrado no povoado Chapadinha. Ó, olha lá, Lamoni, garrafa de negócio de refrigerante. Ué, Jarão, aí não pode, não pode. Pode não, é? Não, o Jarão falou que não, olha lá. Será no rural de Capelinha? Deixa eu chamar o Fão Antônio Peço. Uai, Fão Antônio, quando a gente vai comprar os negócios lá no posto de combustível, não pode usar essas garrafas, tem que ter o carote, um amigo meu fala carote. Tem que ter os carotes, tudo certinho. Ué, não pode vender isso aí não, hein, Fão Antônio? Boa tarde, amigo. Parabéns pelo dia do repórter. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, mas é boa tarde mesmo, né? Deixa eu conferir. É boa tarde mesmo. 12h16, conferir aqui o horário, né? 12h16. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Obrigado pelas solicitações. Um abraço também aos demais colegas. E também aos colegas das outras instituições que assistem o Balanço Geral para poder se pautar, saber o que está acontecendo, porque aqui sempre a gente tem informação em primeira mão. Muito bem, com relação a essa ocorrência, Nicomédi, na zona rural de Capelinha, lá na comunidade de Chapadinha, o Tenente Rony, que é o assessor de comunicação da Polícia Militar em Capelinha, ele nos passou algumas informações que o curió cantou, Nicomédi. Quer dizer o que a gente sempre fala, curió cantar, a polícia vai trabalhar. Curió cantou de que havia um cidadão comerciante que estava a estocar combustível dentro do seu estabelecimento de forma irregular. A polícia montou um aparato suficiente para poder ir até o local e verificar a denúncia. Foi positivo. Então, veja bem aí a quantidade de recipientes. São 240 litros de combustível, especificamente gasolina. Nicomédi, esse material acondicionado, nessa condição que aí está, ele, para quem não sabe, vamos explicar aqui uns detalhes, ele por si só já é um risco de incêndio, explosão, porque em torno dessas garrafas, olha, sinceramente, você não pode passar a mão nem no cabelo. Você sabia disso, Nicomédi? É um risco até você passar a mão no cabelo. Você imagina acender uma luz, imagina quem chega com um fósforo, um cigarro, próximo a isso aí, pode acontecer uma explosão. Esse acondicionamento é irregular, ele não tinha licença. Mas por que ele guardava 240 litros de combustível, Nicomédi, principalmente gasolina? Possivelmente porque é uma comunidade rural, e aí as pessoas têm dificuldade, às vezes, de comprar o combustível, de ir até a cidade para poder abastecer, aí vai lá na venda, vai lá na venda do moço, pega um litro de gasolina lá para botar na moto, para colocar na motosserra. Então, são inúmeras as atividades em que você utiliza pequenas quantidades de combustível. E aí, para você ir até o posto, não estou dizendo que isso seja justificativa, são algumas das explicações, por que desse material fracionado. Então, dá para abastecer um carro, dá para abastecer a moto, a motosserra, e outros equipamentos, ou outras atividades que você utiliza. Então, por isso, às vezes, as pessoas, na zona rural, elas utilizam essa prática de ter essas pequenas quantidades. Você vê que é tudo em garrafinhas de um litro e meio, dois, três litros, justamente para isso, para ser mais fácil. O problema é o risco para a saúde pública, para o próprio proprietário do estabelecimento, para quem frequenta. É ilegal, não pode. O Curió Cantor, a polícia trabalhou, Nicomédi. É, Fantônio, a intenção pode ser até boa, mas não pode. Tem toda uma normativa da agência que controla combustíveis, tem toda uma normativa relacionada à segurança. A intenção é boa. Eu tenho uma caminhonete, eu consigo comprar um volume maior de combustível, vou levar lá para a minha comunidade, na hora que a pessoa comprar farinha, dá meio quilo de farinha, meio quilo de feijão, uma lata de óleo. E como é que está a motosserra do senhor? Não está acabando? É mesmo, vou levar também a gasolina. A intenção é até boa. Eu já vivenciei isso aqui, minha mãe é criada em São Antônio do Porto, antigamente era difícil para as pessoas virem comprar combustível na cidade. Inclusive, vendem muito mais caro, né, Fantônio? Na época custava, vamos supor, dois reais o litro, você comprava um litro, lá era seis, sete contos. É. Há lugares aí, interiorzão mesmo, que eles vendem até dezesseis reais o litro, é cruz credo. A intenção é boa, mas não pode, né, Fantônio? Aí o senhor lá do povo Arte de Chapadinha não fica chateado comigo, mas o Fantônio não. É, a intenção do senhor é boa, a gente quer até conhecer o senhor um dia, mas não pode, não pode. E no Brasil vigora uma história, né, Fantônio? Uma vez que a lei está vigente, que ela foi publicada, subentende-se que todo mundo conhece. Então não tem como você chegar lá na frente do delegado, ou de quem quer que seja, e dizer eu não sabia. Porque no Brasil, é, o conhecimento é tácito. Diz assim a doutrina, né? Subentende-se que a gente conhece tudo que foi aprovado, inclusive o que foi aprovado hoje de manhã. A gente já tem que saber. Ninguém se excusa cumprir a lei alegando não conhecê-la. É, é o que diz aí a lei de introdução às leis. Obrigado, viu, Fantônio? Um beijo no povo querido lá de Capelinha e nada de combustível vendido sem normativa. É, dá problema, mas dá problema mesmo.